Nós estamos agora pra conversar com esse casal que vocês gostam tanto, dois grandes profissionais, tá? E que hoje vão bater um papo muito gostoso aqui conosco. Tô falando da Karina Bach, que é atriz, apresentadora, mulher plural, mãe, né? Que é o papel mais importante. Obrigada pela presença. Obrigada, obrigada pelo convite. Muito bom te ter aqui. E a Mauri Nunes, né? De craque de futebol, apresentador de programa esportivo. Tá passando por muitas experiências. Como é que você tá aqui? Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença, tá? A gente é fã, a gente acompanha o programa. Sério? Que legal. Sempre que a gente tá viajando, alguém chega pra gente e fala, ah, a gente assistiu vocês lá na Sônia. Eu falei, a gente não tava lá, mas assistiu. Mas são as notícias, é a nossa roda da fofoca. E hoje nós vamos fofocar aqui, mas de um jeito bem legal, sobre toda essa vivência, essa experiência. E o que tá mantendo de ideais que eles têm aí pro ano que vem. Como é que tá aí? Pois é, olha, a gente... Primeiro, passamos um ano maravilhoso, eu acho que foi o nosso ano de casamento, né? Pois é, né? Que maravilha. Completando o ano de casados. Então, acho que era um sonho de nós dois, né? Fortalecendo mais a família. Que legal, Karina. E agora pro próximo ano, esperamos dar um irmãozinho pra Henrico. Jura? Faz parte de 2020 do projeto? Sim, claro. Sempre fez, né? Desde o início. Eu acho que a gente tenta conciliar com a nossa agenda de trabalho. Ela tá fazendo muita coisa, eu tô fazendo muita coisa. Então, é bem difícil conciliar tudo isso, mas... Ah, mas o sonho vale a pena, né? Com certeza. Fala que a gente tem as nossas prioridades, nossos compromissos de trabalho. Ele faz muita coisa, eu acabo sempre inventando o que fazer, quero sempre estar fazendo mais, mas a prioridade sempre acaba sendo a família. Ah, na vida pessoal, a família, né? Eu acho que a gente tem que valorizar, né? Então, acho que faz parte dos nossos projetos aí. Olha aí, coisa boa. Mas você nasceu pra ser mãe, né, Karina? Ah, com certeza. Gente, é impressionante. Transborda, assim. A gente olha pra ela e vê esse amor de mãe em 24 horas por dia. Nossa, eu falo que eu já tinha muito esse sonho, né? Essa vontade, mas mesmo querendo tanto, eu não tinha a ideia da dimensão de que isso ia me preencher tanto, que isso ia ser um amor tão grande que transborda. E cada dia é uma descoberta, cada dia é algo que a gente se encanta, né? Que é uma novidade. E esse amor só aumenta. Claro, mas eu não achei que você fosse quem repetir a experiência. Ah, pois é, mas eu quero sim. Eu quero, eu gostei tanto de ser mãe e eu vim de família italiana, né? Sim. Era uma família bem grande, que ao longo da vida ela acabou se diminuindo. E a gente tem essa vontade de aumentar mais a família. E dar um mãozinho, uma irmãzinha proibico, né? Eu acho que vai ser bom, assim. Mas tá mais bom de Deus, né? Claro. Não custa nada a gente pedir que venha, né, Maurício? Eu brinco com ela que se ela não fosse mãe, talvez eu não tivesse me interessado tanto. É mesmo? Você tem filho já de algum outro casamento? Não. Porque também você tem cara de pai, é impressionante isso, né? Tô encantado, né? Todas as fotos, ah, não, você é o pai do Henrico, assim, acho tão bonito isso. Nossa relação é muito legal, assim, nós três a gente convive muito junto, né? A gente tenta fazer as alimentações do dia junto. Independente, ah, ela tá no trabalho, peraí que eu tô chegando, tô chegando. A gente tenta fazer tudo junto, mas quando ela não tá, ele fica grudado em mim. Na boa, né? Ou quando eu não tô, gruda. E a gente tenta ser bem próximo ali, o mais possível, né, conciliando a rotina de trabalho. Tá. E você imaginava que você pudesse ser assim, paizão? Não, tanto quanto eu sou. Acho que eu sou um bom pai. Às vezes ela me cobra um pouquinho. E aí, acha? Com certeza. Ele mima muito? Ah, ele gosta. E eu acho que ele já tem, assim, já tinha, acho que a vocação pra ser pai. Tanto que ele fala, ah, se ela não fosse mãe, talvez eu não tivesse interessado tanto, porque ele também tinha, eu acho que esse mesmo sonho. De uma família mesmo. É, e essa vontade de exercer o papel de pai. Tá. Então, e ele faz isso muito bem, assim. Muito bem, né? A gente percebe, assim. Bagunça na casa é comigo. É mesmo? Coitada da Karina. Ela fica atrás, catando os brinquedos. Eu imagino, eu imagino. A bola não pode chutar bola aqui. Ele já tá chutando bola. Não, e ele chuta a bola, né? O dia inteiro. O dia inteiro, Maurinho. Mas ele toca piano, ele toca bateria, sabe? Sério mesmo? Ele tá numa fase que tá gostando de tudo. Experimentando tudo, né? Ele gosta de ferramenta, sabe? Ele gosta de ficar consertando as coisinhas. É muito legal. A gente tá incentivando todo tipo de esporte, todo tipo de atividade, assim. Pra ele, acho. Criança tá numa fase de dois aninhos, né? Sim, né? De descoberta mesmo, cada dia, né? Você tava falando que se ela não fosse mãe, talvez não tivesse se aproximado tanto. Quando é que vocês se encontraram? Ah, essa é uma pergunta boa. É uma história boa, né? É, né? Então conta, né, Karina? Eu fui atrás, né? Eu soube, assim, através de um amigo nosso, que ela tava solteira. Tá. E eu tinha acabado de ficar solteiro também. E aí... Mas eu ainda não era a mancha. Ele estava interessado, sim. Sim. Ah, Sônia. Tá vendo? Tá vendo. Mas eu queria saber quais seriam as intenções dela comigo. As intenções dela. Mas aí fui atrás. Esse amigo comum me deu o telefone dela, depois de tantas tentativas. Ele falou, ah, manda um direct. Eu falei, pô, ela tem não sei quantos milhões de seguidores. Como é que ela vai ler meu direct? E aí ele falou, não, tenta. Que eu insistindo, insistindo. Até que a gente se encontrou no Carnaval no Rio. Ah, Carnaval é bom. Só que ali ela já tava grávida. E aí fez diferença pra você? Mas ali a gente não se falou no Carnaval, no Camaroti, sei lá. E aí ela passou assim, eu olhei, aí eu cheguei assim. E agora? Ela falou, e aí, tudo bem? Mandei a mensagem, né? Sim. Ela falou, ah, já tô indo embora. Eu falei, pô, tô chegando. Será que ele vai se encontrar e tal? Mas eu não sabia de quem era o filho. Não sabia que era a fertilização. Não sabia o que tinha acontecido ali de fato. O que ele tinha de envolvimento. E ela respondia às vezes as mensagens. Eu falei, nossa, que pena. Cheguei um pouquinho atrasado, né? Achei que, né, tava grávida naturalmente, pode dizer assim. E aí, passado assim um tempo, assim, eu vou bastante pros Estados Unidos pra trabalhar. Eu olhei no Instagram dela, ela tava lá. E tinha acabado de ter o Henrico. Eu falei, nossa. Olha, nossa, mas tem umas coisas, né? Eu não segui ela de birra, né? Eu falei, ah, também não vou seguir. Mas aí dava uma conferida ali, né? Aí conferi, ela tava lá. Eu falei, ô, parabéns, viu que seu filho nasceu. Eu quero conhecer ele. Mas aí, que legal. Eu já sabia que não era... Ah, sim, ele já tinha tomado conhecimento de toda a situação. É, depois nasceu, deu uma pesquisada. Aí deu que você se aproximar, na boa. Você também já tava de olho nele ou não? Pra falar a verdade, não. Ele sabe. Ela disse que ela tava muito focada no projeto, que eu entendo, né? Sim, eu também acho que era isso. É, exato. Porque logo também que eu me separei, eu não... Eu já tava realmente decidida que eu ia fazer produção independente. Então, que eu não queria encontrar ninguém correndo ali pra ser o pai do meu filho. Então, quando ele acabou entrando em contato nessa época, eu fui educada, né? Eu mantive, assim, a conversa mais amigável, mas não alimentando... Ela deixou de molho, ela me deixou de molho, né? Entendi. Sabe, que castigo era. Sabe? E daí, que eu... Enfim, logo que o Henrico nasceu e que eu tava já realizada com tudo aquilo, aquela parte já tinha, né, sido resolvida. Sim, claro. E ele veio e falou, ah, quem sabe, né? Vamos conhecer aos poucos, quem sabe. Quem sabe, hein? E deu no que deu, né? E foram o Henrico com 20 dias. Xúlia. Que a gente se conheceu. Olha, meu Deus do céu. E outra curiosidade também é que o primeiro beijo foi só depois de um mês. Por quê? Ah, foi. Pergunta pra ela. Ah, eu também não tava no clima? Não. Ah, mas assim, tava difícil, né? O Henrico amamentando. Ah, é verdade. Um bebê de 20 dias. Não, porque também eu tava conhecendo. Eu não queria já, né, tomar a frente, já falava, já beijando, já vai virar meu namorado, já vai ser pai do Henrico. Então foi tudo passo a passo. Acho que a gente se conheceu, ele ficou quase que duas semanas indo todos os dias me visitar. Sério? E eu amamentando Henrico com minha mãe, enfermeira. É isso que eu te falava nos Estados Unidos isso, né? Ele ficou mais falando com minha mãe, na verdade, comigo, porque eu ficava dentro do quarto amamentando. E ele batendo papo com a minha mãe na sala. Já tava cativando a sogra. E aí todo dia eu tentava dar um beijinho ali, eu tentava roubar aquele beijinho na trave. E não conseguia. E nada, né? Porque o paulista é um pouquinho mais ferido que o carioca, né? Só um beijinho, então não tinha aquela segunda opção, né? É verdade, né? É só um. Pra dar uma errada ali e conseguir acertar o álbum. Aí demorou um pouquinho, mas... Aí rolou, deu certo mesmo. Aí conheceu meu pai antes, veio pro Brasil. A gente voltou pro Brasil, ela falou, não, primeiro você tem que conhecer meu pai. Eu falei, tá bom. Meu Deus, tudo certinho assim, né? Eu falei, olha, se ele quiser, ele vai ter que... Sim, sim. Vamos ver se ele tá disposto. Tem que provar que ele tá disposto e tá afim mesmo. Aprovou e depois daí que ela liberou o primeiro beijo. É mesmo. Depois disso? Só depois que eu venci. Porque ele doida que você é carinho. Doida se fosse ao contrário, né? Mas deu certo. Não deu certo, né? Não dá pra falar que não deu certo. Funcionou direitinho. Quanto tempo vocês demoraram pra decidir casar, assim? Olha, foi uma situação que, assim, eu já entendi que era... Não era um namoro normal, né? Ia ser uma situação que ou entro ali e abraço toda a situação e vira uma família, vira o pai, marido, ou se fosse pra ser mais uma namoradinha, pra mim não interessava pra ela também não. Então, assim, eu já entendi do início que seria dessa forma. Então, a questão do casamento veio naturalmente durante os meses, né? A gente começou a namorar e aí, aos poucos, eu falei, ah, e se a gente pensasse em oficializar isso aqui? E aí ela, ah, eu acho que seria legal, sabe? Eu toparia e tal, mas depende de quando e tal. Fez um joguinho duro também, né? Mas dentro do começo, meu Deus. Ele ainda falava assim, ah, por que você não me pede em casamento? Olha que legal. Né? Um namoro moderno, né? Um namoro moderno. Ah, mas se eu pedir, você vai aceitar? Ele teria que ter a certeza. A certeza mesmo, né? Vai que tem mulher que não gosta, né? De cara, não, eu sou muito moderna, né? Eu quero ter meu filho, mas também não quero casar. Sim. Eu queria sentir, né? Você não sabe, né? Se ela queria uma coisa tradicional, do jeito que foi. A gente tá vendo aí as fotos, mas... Ah, foram lindas imagens. Aquele lugar maravilhoso. Mas foi o que eu sempre imaginei o que ela também. Então, a gente acabou achando esse denominador comum aí. Que legal, que legal. Ele falava que não sabia fazer surpresa, que não era romântico, que não sabia nada. Ele falou, ah, vai ter que aprender. Sim, aprendeu? Aí, ah, mas eu vou fazer o pedido, que jeito? Falei, não sei, olha na internet que tem muitas ideias aqui. E daí eu mandava uns links pra mim, mil ideias de como pedir. Olha que barato, eu jurei, eu jurei. Como é que você pediu? Ah, e aí a gente foi nesse mesmo lugar. Pegou a ideia da internet mesmo? Peguei. Jurei. Do que eles já fizeram lá. Eu adaptei ao meu jeito, né? Ah, eu levei ela pra esse hotel que a gente foi, acabou casando. Ah, onde foi o casamento? Que lindo. Lá em Maceió, lindo lugar, lindo. Uma praia maravilhosa. E aí, a gente tava com o Henrico. Sim. Aí nesse dia eu tava bem ansioso, assim, já tava com as alianças. Ela não fazia ideia, de verdade. Ela achava que ia ser mais pra frente. A gente tinha uma viagem pra Grécia. E aí eu fui, levei pra jantar. O Henrico dormiu, eu fiz ele dormir, fiquei balançando o carrinho. Aí dorme, Henrico, dorme, dorme, por favor. Tem que pedir também em casamento. E aí ele acabou dormindo. Aí eu preparei um jantar todo diferente. Lá combinei com o pessoal do hotel. Gente, que barato. Ajoelhei. Sério? Mesmo com meus joelhos, né? A mulher ama essas coisas. Mesmo com seus joelhos, assim. Todos machucados no futebol. Ah, variados. Ajoelhei. Mas de joelho. E no último prato, que já eram vários, né? No menu degustação, veio aquela tampa, né? Sim, sim. E daí veio uma caixinha. Daí eu olhei aquela caixinha. Aí sim, você tocou. Eu falei, que que é isso? Aí me deu aquele risco. E ele tem, você. Ele, que que você tá rindo? Mas às vezes a gente ia de nervoso também. De ansiedade, expectativa. Daí no que eu abri, daí continuei rindo. Ele, que que foi? Fala. Daí ele falou, você quer casar comigo? Daí eu comecei a chorar. Daí foi assim, sério, muita emoção. E ela não respondia. Eu falei assim, é sim ou não? É sim ou não? Você vai responder? Tá chorando porque não quer? Aí ela... E o Henrique ali na mesa, só que no carrinho dormindo. Ai, que lindo. Ele participou. Ele participou. Ele participou. Claro que participou. Em algum momento você ficou preocupada se o Maurício seria ou não seria um bom pai pro seu filho? Porque a gente como mãe pensa muito isso. Claro que pensa, né? É por isso que eu acho que eu levei todo esse tempo pra decidir e pra conhecer melhor, porque isso é muito importante, né? Claro. A partir do momento que a gente vira um casal, a gente primeiro tem que chegar num consenso, né? Assim, é muito difícil porque, queira ou não queira, a gente tem muita opinião parecida, mas também algumas diferenças. Então, uma mãe acha que tem que fazer de um jeito, pai é de outro. Então, eu queria ver se a gente... Você tem que achar um denominador comum, né? Se não funde a cabecinha da criança. É, com certeza. Mas a gente, eu acho que tem uma forma de pensar muito parecida, objetivos de vida, personalidade até parecida. Então, até nos momentos em que a gente... Vocês estão discordando em alguma coisa. Em que a gente discorda, fala, ué, será que não é porque eu sou cabeça dura? Ele também, do mesmo jeito? Sei. São do mesmo signo? Não, não. Só cabeça dura mesmo. Eu sou aquário. Você é aquário, e você? Eu sou libra. Libra? Combina, combina muito mesmo. E daí, enfim, a partir do momento que a gente se conheceu um pouquinho mais, acho que a gente teve a certeza daí, não... De querer ficar junto mesmo, né? Muito legal. É, pra toda a vida. É um treinamento já, toda essa vivência com o Henrico, pro outro bebê que vem aí? Ah, não deixa de ser, né? Se vier, a gente deixou nas mãos de Deus aí, tomara que dê certo, mas, assim, a gente já vai treinando automaticamente. Nossa, é? Essa vivência é sua com ele, tem o quê? Dois anos? Da escola, é, dos dois anos, desde os 20 dias. É, desde os 20 dias, imagina. A gente ficou junto desde então. Participou de tudo, né? Mas é do dia a dia, de levar na escola, de buscar, de brincar na hora que tem que brincar, de botar pra dormir, na hora de falar que não pode, não pode. Ah, já tá pronto, já. Imagina, já tá treinado, não tá? Meu pai acha que tá pronto, né? Eu comecei a pesquisar e todos os pais falam a mesma coisa. Ah, eu não tô pronto pra ser pai, independente da idade. Sim, não vem com o manual de instrução. E você vai aprendendo, né? Com certeza, no dia a dia. Eu acho que essa é a riqueza, né? Da coisa mesmo. Essa foto é linda. Eu acho que isso motiva a gente também a crescer, a aprender mais. Eu acho que você ter, né, um objetivo de cuidar de outro ser humano, de formar outro ser humano. É maravilhoso. Essa foto é muito legal. O Henrico, no dia do casamento, ele entrou com as alianças, né? Então, a gente não sabia qual seria a reação dele, porque ele tinha que andar no corredor, né? Porque isso dá trabalho. E aí a gente não sabia se ele viria pra gente, se ele... Aí a gente foi, olhou assim, tomando um susto. Aí eu fui lá pegar ele e ele... Fiz a coisa certa, porque senão trava. E ele fez a receita mão. Ele tava com tudo de branco. Sininho também. Lindo, foi muito lindo o casamento de você. Foi maravilhoso. Muito lindo mesmo. E o tempo deu uma fechada logo antes do casamento. Começou a ventar forte. A gente achou que ia chover. A gente preparou nada pra chuva. Nada, por nós foram cinco minutos de tensão. De tensão, né? Assim que veio uma nuvem. Todo mundo começou a rezar, falar, meu Deus, bem agora que ela vai entrar, vai chover. Não é possível cair uns pingos. Caíram. E daí... E de repente abriu tudo. Abriu tudo, é porque, olha, se vê o mar azulzinho. De repente abriu tudo. Foi maravilhoso. Foi tudo que a gente sempre sonhou. Até no vídeo não dá pra ver. Mas em foto, no momento que o Henrico entra, a gente vê exatamente na entrada dele, em cima ali do altar, saiu um arco-íris. Jura? Não, né? Nossa, gente. Que lindo. Foi lindo. A benção também, viu? Muito, muito, muito lindo. Agora, eu vou falar uma coisa, Karina. As pessoas perguntam muito, por isso que eu vou te perguntar também. Em relação ao Henrico, vai ser sempre o Amaury o pai dele ou você vai falar a verdade? Quer dizer, de qualquer maneira vai ser o Amaury sempre o pai dele, mas sobre o fato dele ser fruto de uma disseminação artificial. Ah, não, isso ele vai ter total... Você se prepara pra isso? Claro, nós dois falamos muito sobre isso também. Eu acho que é por isso até que eu escolhi o doador de uma empresa onde eu tinha, acho que o mais dados possíveis, sim, pra que ele pudesse ter essas informações, desde tipo sanguíneo, dados da família, do pai biológico, ele pode ter acesso a tudo isso? A tudo isso, a gente não tem... É importante, né? Saber a origem sempre é importante. A gente tem muitos dados, assim, só não tem exatamente o nome, a identidade, algo que possa, que ele possa localizar, porque isso já é uma regra já do país e da empresa. Sim, de qualquer empresa do gênero. Mas eu acho que isso, não imagina, o Brasil todo sabe, todo mundo sabe, ele não vai saber, vai esconder dele, vai tentar ele contar uma outra história, é direito dele saber tudo isso, né? Com toda certeza, né? E eu acredito que ele vai entender, eu acho, perfeitamente, porque... Ele é uma criança feliz, né? Ele já tem uma personalidade tão forte, assim, ele já se sente tanto amado, eu acho que esse é o principal. Isso é importante. A criança, assim, não se sentir... A ligação dele com a Mauri também. Não se sentir inferior, se sentir amado, se sentir parte integrante de uma família, assim, né? Claro. Esse é o principal. Ai, que ótimo, então. E você tá preparado pra isso também? Com certeza, eu acho que é... Que diz direto, tá? Ele mais do que... A gente deve saber de tudo, claro, a gente sempre... Fala disso de uma maneira bem aberta também. Que legal. Mas, claro que ele... Tem que ser transparente pra uma criança, né? É tudo, realmente, viu? E ele fica, assim, pra baixo, na casa, meu papai. Pois é, né? Meu papai. Ele é o papai. Ele é o papai. Ele é o papai. Isso é quem ele conhece desde os 20 dias, eu acho, ainda é o pai dele mesmo, né? Agora, profissionalmente, você tá apresentando um programa de esportes na Band News, né? No Band Esportes. No Band Esportes. Como é que é essa história pra você? Ah, tá muito legal. Eu comecei fazendo alguns vídeos no YouTube, né? De esporte, falando de uma maneira geral. E aí, o pessoal da Band entrou em contato, né? A gente foi num evento, juntos, conheceu. É o Henrico de Veno na televisão. Ele adora assistir. Ele gosta de bola, né? Meu papai. Meu papai. É uma pegada bem leve, bem descontraída. É muito legal. Tentei fazer alguma coisa bem diferente ali do que a gente já viu. É só você apresentando. Sou eu apresentando e a gente tem uma arquibancada com ex-jogadores, com ex-jogadoras. É uma arquibancada. É arquibancada. Mas sou eu que apresento, sim. E aí eu peço opinião deles. São especialistas, jornalistas, youtubers que vão lá e participam. É muito legal. E é uma pegada, assim, totalmente diferente do que a gente já vê aquele debate de mesa, de futebol. É, então? Porque a gente pensou, assim, numa situação que, assim, eu queria ver o futebol à noite. Tá. E a Karina não gosta de ver o futebol. Eu falei, o que eu poderia... Você nem gosta de futebol. Ela não gosta. Mas eu falei, assim, o que eu poderia fazer... Mas ela gosta de você, tá bom, né? Porque devem ter outros casais que nem a gente, né? Então, assim, um marido que gosta de futebol e a mulher que não. É, e a mulher que não gosta. Aliás, tem muito. Tem muito. É o que mais tem. Então, eu falei, eu vou fazer uma coisa que, assim, a pessoa que esteja em casa possa assistir sem ter que sair do quarto. Tá, entendi. O marido possa assistir futebol, a gente fala em formação do que tá acontecendo, mas de uma maneira mais contraída, assim, mais com uma pegada de YouTube. Que a mulher possa se interessar também. Com sempre o público feminino, sabe? A Milene Domingos participou com a gente. Ah, que legal. A Aline, que é uma ex-jogadora também da seleção brasileira. Então, assim, a mulher se identifica um pouco quando vê a opinião de outra mulher e fala assim, ah, mas ela vai falar de futebol. São três mulheres na arquibancada. Então, isso é muito legal. Então, eu tentei trazer isso que tá sendo o maior sucesso no Bande Esporte. O pessoal tá adorando o programa. E reprisa na quarta-feira de manhã, reprisa à tarde. A gente coloca no YouTube também. Então, tá sendo muito legal o programa. Tá lá o vivo. O programa ao vivo também. E aí, você assiste? Assiste. Eu faço ela assistir, né? Eu fiz pra ela. Não pelo futebol, pelo apresentador, né? Pelo apresentador, realmente, né? Agora, Karina, você já fez novela, apresentadora, participante de reality show, aliás, muito bem. Teve o projeto com a RedeTV, o melhor pra elas. O que você pretende fazer com toda essa bagagem? Olha, acho que o principal é continuar como apresentadora, que é algo que eu gosto, me comunicando com o público, seja através do meu canal, seja na TV aberta. Eu acho que depois de ter feito novela, de ter escrito livros, feito tanta coisa. É verdade, você escreveu livro. É verdade. Eu acho que é onde eu me identifiquei mais. Eu acho que é onde o público também se identifica mais com a pessoa mais do que o personagem, né? E hoje em dia com a nossa família e tal. Então, a gente tem até um projeto de algo em família. Sim. Que eu não posso contar muito. Não, que eu não conte, né? Que bom. E que eu tenho certeza que o público vai gostar muito agora, pro próximo ano. Que bom. E além disso, continuando, né? A parte de publicidade, que isso que eu venho desde os meus 4 anos de idade. E que a gente acaba trocando pelas redes sociais ou, né? Claro. Mudando um pouquinho o foco, mas acaba permanecendo. Pegada de atriz, não mesmo. Você era tão boa. Então, hoje em dia só algumas participações. Eu até gravei com o Tom recentemente. Legal. Então, mas não acho que uma novela, algo completo assim. Eu já não... Acho que eu não tenho mais essa disponibilidade em todo esse tempo. Seu foco tá na apresentação mesmo. É, onde eu gosto mais. Na comunicação mesmo. Olha que coisa boa. Esse projeto de Mulher por Elas que você fez, o que ele representou pra você? O que você queria passar pra mulher mesmo? Então, o Melhor pra Elas, acho que foi um convite que eu me interessei muito desde o princípio. Porque tinha exatamente a parte do empoderamento da mulher, de levantar a autoestima de mulheres que passaram por alguma série de dificuldades em relacionamentos, na vida pessoal. Então, acho que ele tinha uma utilidade, né? Porque tantas mulheres, acho que todas passam em algum momento por algo... Por situações. Por situações de conflito. Que são padrões mesmo da vida feminina, né? É verdade. E eu tinha muita vontade, realmente, de ter um conteúdo onde pudesse ser útil pra outras pessoas. Que as pessoas pudessem se espelhar. Falaram, poxa, isso é interessante. Isso serviu pra mim, né? De uma certa forma. Então, foi um reality com quatro mulheres que foram se transformando através do programa, com apoio de profissionais. Eu estava à frente apresentando. Sim, que legal. E eu estou na torcida pra que venha a próxima temporada. Que tenha a segunda temporada aí, né? A gente também está torcendo. Porque o pessoal gostou muito. Muito interessante, muito interessante mesmo. Agora, Mauri, você é linda, ela é linda, dois lindos. Vocês são muito ciumentos? Então, eu não sou muito. Olha, ele fala que não é. Olha, ele tem esse texto, Sônia. É, esse texto é verdade. Ele fala, está decorado já. Ele tem que repensar essa frase. Então, repensa a frase e fala aqui. Não, na verdade, a gente não é muito. Eu acho que ela era mais antes de me conhecer. Sim. E eu nunca fui muito ciumento, não, de fato. Mas, eventualmente, a gente, né? Aquele ciúmezinho natural. Sim, sim. Ah, ela bota uma roupa mais curtinha. Fala, ah, não precisa botar essa roupa tão curta, né? Ah, mas eu vou pra academia. Enfim, a gente comenta, mas nada que passe do ponto. Nem ela também. Eu acho que se ela era muito ciumenta, foi o que eu ouvi falar, até que ela falou pra mim, ela não está demonstrando até então, né? Nossa, mas lembra mais ciumento, assim. Você era mesmo? Não, eu acho que ele está confuso. Eu não era ciumenta, amor. Eu fiquei ciumenta com ele. Com ele? Olha, melhor ainda. Eu gostei dessa parte. Eu não era. É. Não, no começo do relacionamento com ele. Juiz. Se a gente pudesse acabar com o sonho, assim, né? É, exatamente. Então, era uma preocupação que pra ele era falar, mas é natural, isso aqui eu curti porque era uma amiga ou, ah, eu fui ali porque eu fui visitar um amigo. Ah, você estava ali vigilante. Eu estava vigilante. Eu falava, olha, tudo bem, eu entendo. Eu mandava foto com a amiga, eu falava, eu entendo, mas olha, não estou à vontade, não sei se está legal isso. É legal que vocês sempre tiveram diálogo. É. Assim, é bem legal. E daí, eu acho que aos poucos eu fui me sentindo mais confiante, era isso que eu precisava, me sentia confiante. Até porque no início do nosso relacionamento também, eu morava no Rio. É, então tinha distância, assim. E ela é em São Paulo, e eu viajava muito por causa de trabalho, então a gente ficava pouco, assim, de fato, junto. Então eu estava em um lugar, eu estava em outro. E ela, assim, criando o Henrico. E eu sempre em casa com o Henrico. É, cara, com o filho é outra vida, não é outra história. Eu entendi, mas aos poucos a gente foi alinhando essa questão e hoje é bem pouco. Você nunca foi, assim, muito namoradora, essa coisa toda? Não muito, né? Já tive a minha fase, mais novo, eu morei muitos anos fora. E quando você está no futebol, assim, eu joguei futebol minha vida inteira, praticamente, até meus 30 anos, eu viajei muito. Então eu não tinha, assim, um vínculo, era mais uma vida de cigano. Você fica um ano no lugar, aí seis meses, outro, aí dois anos. Não é muito foco, assim, para o jogador de futebol em geral. O pessoal pode falar, ah, mas jogador de futebol é assim, sabe? A verdade é que não é, porque não tem tempo. Você joga no domingo, aí você vai para a concentração na sexta. Ou seja, acabou o seu final de semana, né? E aí as pessoas que não jogam futebol têm uma vida social muito mais... Muito mais intensa, realmente. Então, assim, nunca fui muito, nunca foi meu forte, assim, não. Fui sempre focada no esporte, fazer exercício, trabalhar, gosto muito de trabalhar. E aí... E mais esse foco de ter uma família mesmo, uma coisa estável, né? E veio, veio naturalmente. Eu nunca pensei assim, não, mas esse sentimento veio crescendo, assim, nos últimos anos. E aí eu... É, o que a gente sente profundamente, a gente atrai mesmo, né? E atrai. Por que você ficou mais segura dele? Dele? É. Acho que ontem. Umas horas atrás, Avinha? Umas horas atrás? Ai, não sei, acho que, sei lá, a gente começou em agosto. Uns 4, 5 meses depois, quando ele se mudou para São Paulo. Ah, tá, e você mudou. Facilitou, né? Depois de uns 4, 5 meses... Você continuou morando aqui, né? Agora a gente é. Agora é um casamento mesmo. Mas com 4, 5 meses eu me mudei para São Paulo e aí as coisas... Ela podia ficar vigilante de pertinho. Ah, sim, tá, ela estava de novo. De 4 horas por dia. Daí a gente já foi morar junto. Ah, que legal. Aí ela instalou aquele aplicativo no meu telefone. Sim. Sabe, a gente sabe que eu tenho. Sim, camisa, né? Aí facilita. Aí ficou fácil, né? Aí você sabeu direitinho tudo o que estava acontecendo ali realmente, né? E é muito legal porque vocês torcem um pelo outro mesmo, né? Claro, com certeza. Profissionalmente, não tem aquele ciúminho profissional, aquela rivalidade. Não faz parte do dia a dia de vocês. Não, não. A gente se apoia. Eu acho que tanto a Karina quanto eu, a gente torce não só um para o outro, mas a gente... Assim, é difícil dizer, mas a gente torce muito para o sucesso das pessoas em geral. E isso a gente tem muito em comum. Até para uma concorrente, até para um, sabe, um inimigo. A gente torce, torce, sabe? Vai dar bem, vai dar certo. Então, isso agrega muito para a gente no nosso dia a dia. A gente tem muito que é pessoa muito do bem. Claro. Então, a gente parte desse princípio assim, não só um para o outro. Acho que já ajuda. A gente torce, sabe, para a amiga da mãe dela que passou lá. A gente torce, torce para dar certo. A gente faz nossas rezas, sabe? Que legal. É de uma maneira um pouco mais, isso acho que atraiu muito. Mas espiritualizada mesmo, né? É, e também torcer, assim, mandar energia positiva mesmo para a pessoa. Ah, essa pessoa fez um mal para vocês, sabe, mentiu isso. Tudo bem, eu torço para o bem dessa pessoa, não quero o mal. E essa é a mensagem que a gente tenta passar nas redes sociais. Tá. Eu acho que por isso que tem uma repercussão tão grande, assim, tudo que ela posta, tudo que eu posto, assim, foi crescendo muito. Porque é sempre boa segunda, energia positiva para todo mundo, vamos com tudo, sabe? Vocês não têm lista do ranço. Aquela que você faz uma lista de que você não quer nunca mais ir pela frente. Não. Ah, não. Não, não. Não tenho, talvez ela tenha uma coisa ou outra, mas... Ah, eu nunca me lembro. Não, mas assim, no máximo que a gente pode querer é a distância também, né? Eu falei isso para ela e isso foi uma coisa que a gente conversou bastante. Até para, assim, para os exes. Sim. Para o ex, para a ex, eu torço. Eu torço para o bem. Tá, claro. E eu falei, isso tem que vir natural. Porque quanto mais a gente torcer para os outros, eu acho que acaba voltando para a gente de uma maneira positiva. Eu acredito mesmo nisso, né, Karina? Karina, algum, como é que a gente vai falar assim, alguma coisa mal resolvida antes de encontrar o Amaury e o Amaury, antes de encontrar a Karina? Ficou sentimentalmente na sua vida algum relacionamento que te feriu mais e que agora tudo acabou porque você encontrou o Amaury? Ah, eu acho que eu resolvi no momento que eu terminei, eu acho que o meu último relacionamento já ficou bem resolvido. Tá, foi até as últimas consequências, é isso? É, exatamente. Então não ficou nada mal resolvido porque foi uma decisão muito clara, muito bem tomada, onde já não tinha mais para onde ir realmente, estava totalmente desgastado. Sim. E foi por isso que eu parti para uma outra história, né, mesmo que se iniciou a do Henrico, que se iniciou de forma, né, sozinha e que acabou atraindo um novo amor e que veio muito melhor, muito mais positiva. Mas é isso que mulher tem que entender, né, que às vezes é um livramento, vem coisa muito melhor por aí. Mas a gente insiste tanto, mas por que, mas por que, mas por que, depois você começa a entender que não é para si mesmo, né, então é bem verdade. É, eu acho que teve um timing que deu certo, tanto para o meu lado quanto para o dela, né. Você falou que ela estava solteira e você também, né. E não foi, assim, uma coisa recente de ficar solteira no dia seguinte e encontrar ela, assim, passado-se uns meses, acho que até mais que um ano, sabe, aí a gente já está vivendo a nossa vida, ela já estava com o projeto da fertilização, ela já queria ter o Henrico, eu já estava totalmente focado no trabalho, já, sabe, olhando para frente, então isso facilitou muito, acho que as coisas acontecem na hora certa, né, a gente foi se encontrar no momento certo. na hora certa, na hora certa, do jeito que tinha que ser, eu falo, eu brinco com ela, falei que se fosse antes, talvez até no carnaval, eu não teria gostado tanto, né, não seria, a gente se cruzou, eu olhei, não sabia se eu falava, eu acho que se tivesse falado ali naquele dia, não teria ficado, aí cria-se uma expectativa, talvez não tivesse dado certo, mas mais para frente a gente viu que deu. É claro, nunca passou pela sua cabeça, assim, ah, se eu tivesse esperado um pouco mais em relação ao Henrico, você teria encontrado a Mauri? Ai, não me passa pela cabeça, sabe por quê? Porque eu acho que o Henrico, ele já é tão especial, que se fizesse qualquer coisinha diferente, eu pensei, talvez não fosse, né? Ele não iria ser assim, ele não teria vindo dessa forma, ele não iria ser a pessoa que ele é, né, então a gente acaba, por mais que a gente falasse, ah, faria diferente lá atrás, ele também se pensa, ah, faria diferente, mas se fizesse diferente, o desfecho não iria ser o mesmo, não iria ser o desfecho tão lindo assim, né? O que vocês desejam para 2020? Nossa, um ano com muita expectativa, assim, principalmente no lado profissional nosso, a gente tem projetos, ideias, as coisas estão dando muito certo, nosso lado profissional, tanto para mim, quanto para ela, agora com esse projeto que a gente está fazendo junto, Então, assim, profissional, eu acho que vai continuar indo muito bem e vai melhorar, mas também no nosso lado pessoal, a gente já tem viagem marcada, a gente combinou de todo ano fazer uma viagem só eu e ela, então para a gente se curtir também, sabe? Porque a gente não teve aquela fase do namoro, né? Não, não, direto na fase da família mesmo. A gente teve automático marido, mulher, família, pai e mãe, então a gente teve recentemente uma viagem essa nossa e agora a gente já planejou uma para 2020, e isso é legal, isso também deixa a gente na expectativa, ó, tá viagem, tá chegando, né? É, tem planos, projetos juntos. E para você, Karina? Então, além do lado profissional, como ele falou, que a gente tem várias ideias juntos, acho que é continuar aí com a família crescendo, né? Eu acho que o Henrico se desenvolvendo aí cada dia mais, né? Se tornando um ser humaninho aí que acaba influenciando tanta gente também de forma positiva. E continuar, continuar compartilhando, acho que coisas boas, acho que ele aumentando essa corrente, né? Continuar com os trabalhos sociais também. Se faz, né? Que eu faço junto com a minha mãe já há 29 anos. Verdade. Em Paraisópolis, acho que é isso também, acho que alimenta a gente. E nunca parou. Nunca, nunca. É lindo esse trabalho realmente. Eu falo que a gente passa por altos e baixos, ali às vezes precisa de doação, é uma... É difícil. É uma missão de vida em que tem muito desgaste também, né? Psicológico e do nosso tempo, mas que vale demais a pena e que a gente vai continuar aí pra sempre. Ah, que lindo isso, viu? Apresentar juntos um programa? Por aí. Por aí? Por aí? Pode contar aí. Olha só. Você tá quase adivinhando. É o lado evidente de Sônia. É o lado evidente. É a bola de cristal, acho que não vai falhar dessa vez. Muito legal. O que eu posso desejar pra vocês é que todos esses sonhos se realizem, esses projetos funcionem realmente, né? Virem uma coisa concreta e de muita satisfação e realização pra vocês, tá? Obrigada por terem vindo. Obrigada. Amei conversar com vocês também. Eu sigo um, sigo outro, sigo os dois, adoro, né? E eu queria aproveitar pra agradecer o carinho de vocês sempre com a gente, com a nossa família no programa. Todo mundo, né, fala super bem. Falou, nossa, ela falou de uma forma tão querida de vocês, mostrou o Henrique. Minha mãe fica toda emocionada. Ah, manda um beijo pra ela. Eu gosto muito dela. Então, eu acho que a gente fica muito feliz de ter o carinho de vocês, viu? Eu gosto muito de vocês, de verdade, viu? A gente é fã. Que bom, né?